Pinto da Costa estará mais isolado desde que deixou a presidência do FC Porto. Quando se deixa um cargo importante, muitos viram-nos as costas. E é isso que está a acontecer, neste momento, a Jorge Nuno Pinto da Costa. Sobretudo aqueles que lhe eram próximos, revelou Cláudia Jaque, esta terça-feira, dia 13, no programa Vê Mais Fama. Apesar deste comportamento, a popularidade do ex-dirigente do Clube dos Dragões permanece imaculada, garantiu a comentadora, exemplificando, no sábado, ele esteve num jogo de futebol, num camarote de um amigo dele, e, no final do jogo, fizeram fila e entravam quatro pessoas de cada vez para cumprimentá-lo e tirar fotografias com ele. Portanto, os adeptos continuam a ter um carinho muito especial por ele. Falo é daqueles que o circundavam e que também tinham alguns benefícios enquanto ele era presidente. A partir do momento em que deixou de sê-lo, começaram todos a abandonar o barco e a virar-lhe as costas, denunciou Cláudia Jaque, contrapondo, mas ele tem alguns que se mantêm de pedra e cal, e isso é importante ser referido. Recorde-se que pode encontrar o Vê Mais na posição 12 da MEO e da Vodafone ou no canal 18 da NUS.